Fala galera! Nessa quarta tem Mundo no Campus e essa edição será um especial da saúde. Nós vamos falar sobre o segundo fórum integrado de saúde, a semana de enfermagem e a semana da educação física. Tudo isso e muito mais você confere no canal do YouTube da TV Unifor e no 14 da Multiplay.